Onde está o povo de Deus? Tua fidelidade, Senhor vai nasci pro vos mãos Fidelidade, Senhor, a nós altos e nos céus Se tem o que perder, os meus mesmos Não posso e não vou perder, tua fidelidade Tua fidelidade, Senhor, a nós altos e nos céus Tua fidelidade, Senhor, a nós altos e nos céus Se tem o que perder, os meus mesmos Não posso e não vou perder, tua fidelidade O meu Jesus é fiel Ele é fiel! Não importa o que vou pensar em mim Te dou minha vida, te trago os meus pés Tudo que tenho é teu, pois sei que és fiel O meu Jesus é fiel Ele é fiel! O meu Jesus é fiel Não importa, não Não importa o que vou pensar em mim Te dou minha vida, te trago os meus pés Tudo que tenho é teu, pois sei que és fiel Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia, com bênção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Confia Não importa, não importa, não importa Eu sei que és fiel Aleluia!